Oi pessoal, o que achou que é meu canal TudoBemTudoLegal? Hoje eu estou aqui para mostrar minha cozinha cristal Aqui minha cozinha eu vou abrir para vocês Coisa de gente bagunceira Não precisa de uma panela tudo dentro da geladeira É mesmo O que é que eu vou? Tem que deixar aí É ver a manteiga Coloca lá a manteiga, e essa tampinha aqui é não? Gente, vem essa tampinha, eu não sei o que é Não sei Nem sabe para que que é isso Nem sei, acho que é um pratinho Deve ser o copo, coloca em cima da pia Acho que a gente vai lavar Não, eu vou colocar aqui Ah, então tá Então galerinha, foi isso Espero que vocês tenham gostado E se gostou, dá joinha, por favor Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau